Dois requerimentos aprovados são para debater a sugestão número 15. Enviada pela sociedade pelo portal e-Cidadania, ela pede a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O relator da sugestão popular é o senador Magno Malta da bancada evangélica. Ele recebeu a função depois que a senadora Marta Suplicy decidiu não examinar a proposta. Magno Malta vai resolver se o tema deve ou não virar projeto de lei. Eu pedi às audiências públicas porque as pessoas achavam que de pronto ia dar um relatório. Não quero dar relatório sem ter debate, de maneira nenhuma. Nós vamos debater e nós ficamos à vontade, a partir da próxima sessão, para indicarmos as pessoas que nós gostaríamos de ver debatendo o tema aqui, a favor e contra técnicos, especialistas, psicólogos, religiosos, sem a gente entender que deva debater.